E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Lovely Hino, revolução 100 vezes é lua! É amigos, o marketing desse pessoal aqui está cada dia melhor. Não faltaram elementos aqui nesta capa, tirada apenas de 5 horas da movimentação deste Twitter. Então já vamos começar esse vídeo para que você saiba tudo o que está acontecendo junto a Lovely Hino que você tem aqui comigo, movimentação desse Twitter que hoje o pessoal resolveu colocar todas as informações para quem gosta de marketing tem uma capa aí cheia de efeito. Você já tem aqui então pegando a primeira informação passada por esse pessoal referente ao CryptoFest 2022 Lovely Hino que eles estão fazendo toda a parte de marketing na Turquia e Istambul. Você já tem aqui o que nos interessa. Já estão falando aqui alguns estudiosos aí do mercado que ela vem aí com 100 vezes. É um foguete. É lua amigos. Então o que será que eles sabem que nós não estamos sabendo? Observações aí no mercado fora da parte gráfica? Então já vamos pegando para vocês aqui outra informação já passada por esse pessoal também onde já vem falando que Lovely Hino está aqui tendo então o seu tempo de revolução. Então já coloque nos comentários o que você está achando deste marketing desse pessoal da Lovely Hino Finance buscando aí que mais pessoas possam estar conhecendo esta criptomoeda. Já vamos ter aqui também nesse vídeo voltado então ao fechamento deste candle às 21 horas que falei para vocês num vídeo bem focado na parte gráfica que acabou de abrir este candle para que você não perca nada desta movimentação. E você já se inscreveu no canal Ações e Moedas? Então aproveite, faça como vários amigos, inscreva-se agora. Diariamente vou passar bom conteúdo para que você pense, trabalhe o seu mindset observando tanto a parte gráfica como o marketing passado por esse pessoal se tem fundamento, se eles vêm entregando o que é proposto que é o que interessa para nós rentabilizarmos a nossa carteira. Aproveite também já deixando o seu like nos motivando a estarmos aqui fazendo diariamente bons vídeos para que você possa também estar junto a esse mercado muito competitivo. Então vamos aqui vendo o que nos interessa também Love Lino na parte da corretora, a Gate.io que você tem comigo o candle de hoje que falei para vocês na parte da tarde que era interessante buscar então ficar no 0 a 0 mas tivemos aí um fluxo do vendedor deixando então um pavio superior mas você tem logo abaixo parte de seu volume hoje volume muito comprador maior que todos os dias até o momento e você observa que já fez aqui movimentação maior do que a anterior que estava sendo negativa. Vamos pegar aqui também para que você já tenha movimentação de uma hora nesta parte de briga do mercado. Tivemos toda movimentação tentando se fixar junto a esta parte de preço até que veio então um movimento um pouco mais forte e fez então o rompimento desse suporte. Então trazendo a Love Lino em uma movimentação bem expressiva onde você tem aqui movimentação já tentando a reversão em uma hora onde já tivemos aqui o primeiro topinho e o segundo topinho aguardando aqui movimentação que seja sequencial positiva. Já mirando aqui buscar a média de 100 na parte do uma hora tanto a média rápida de 8 quanto 17 trabalhando do momento acima desta cotação. Você tem aqui movimento melhorou também fluxo 15,31% no momento da gravação 0,6029,99. Então acreditamos que vamos ter boas emoções junto a Love Lino ao decorrer dos meses já focando o final de ano. Tem sempre ali o rali das criptomoedas. Ano passado não teve, mas já acompanhamos no mercado 5 anos consecutivos onde 4 foi observado o rali. Então algumas criptomoedas vão estar despontando. Então vai caber aí o pessoal que está desenvolvendo o seu projeto utilizar-se do marketing, entregar as propostas que estão sendo mencionadas para que todo o mercado, observando também uma melhora junto ao Bitcoin esse inverno cripto, podendo também facilitar a nossa vida podemos ter um final de ano um pouquinho melhor. Claro que vocês sabem, não recomendamos de forma alguma a compra ou venda de qualquer ativo mas acabei de postar um vídeo recente da Rick Quack onde você pode entrar, vou deixar o link abaixo observando movimentação da Rick Quack já se posicionando, buscando a queima de um zero. Então acreditamos que outras criptomoedas que não estão aí assim tão no radar já estejam trabalhando em busca de uma movimentação positiva. Então amigos, obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos!